Vamos, então, apresentar todas as etapas deste processo, começando pelo preparo da parafina. O preparo da parafina é feito colocando-se uma certa quantidade no recipiente de alumínio para ser levada ao fogo para derreter. Para cada 5 kg de parafina colocada para ser derretida, será preciso acrescentar duas colheres de sopa de cera de carnaúba e uma colher de café bem cheia ou meia colher de sopa de tinta em pó à base de óleo. Quando for de interesse moldar peças que serão posteriormente pintadas com cores amareladas ou avermelhadas, isto é, frutas ou legumes maduros, a tinta deverá ser de cor laranja. Já para moldar peças que serão pintadas com tons de verde, a tinta também deverá ser verde. Depois de misturar esses ingredientes, o material deverá ser colocado para derreter até ficar uma mistura bem homogênea. Isto pode levar aproximadamente 10 minutos, dependendo, logicamente, da quantidade de parafina utilizada. Estando derretido, o material estará em condições de ser utilizado na moldagem das peças de interesse. Por uma questão de segurança, não se deve encher o recipiente totalmente, ou então derreter a parafina em banho-maria. Isto deve ser feito para se prevenir contra riscos de incêndio da parafina assim que ela for derretida. Além disso, o fogo deverá ser desligado antes dela começar a borbulhar. Depois de moldar as peças, se houver sobras de parafina que foi derretida, ela poderá ser guardada para ser reutilizada posteriormente. Obrigado. Obrigado.